Lá, loba! Hoje tem início oficialmente a nossa série de vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pínculo Estês. Mas antes de começar, eu tenho uma proposta a fazer para você. Ao longo de todas as histórias que a gente vai ver por aqui, certamente vai ter uma ou duas com as quais você vai se identificar muito e talvez fique profundamente mexida por ela. Quando isso acontecer, eu adoraria ler o seu comentário. Você pode dizer apenas essa é a minha história ou compartilhar mais se você se sentir à vontade. Por mais que a gente esteja separada por uma tela, o que a gente está fazendo aqui é formar nossa própria matilha. E ter você aqui já me faz ter a certeza de que faz parte dela. E só mais um recadinho antes de começar. Eu estou usando como referência a edição especial de capadura do livro produzida pela editora Roco e traduzida por Valdéia Barcelos. Apesar da primeira edição ter sido lançada em 1992, eu estou usando a versão de 2018 nessa série. E fui eu mesma que comprei o livro, como você deve ter visto no vídeo introdutório que eu publiquei. Não é público. É partilha e matilha. E agora a gente pode efetivamente começar. O primeiro capítulo do livro é intitulado O Uivo, A Ressurreição da Mulher Selvagem. E ele já começa com o conto La Loba, A Mulher Lobo. Nesse conto, a autora nos introduz a figura central da sua obra, La Loba, que em espanhol significa a loba. Mas ela também tem outros nomes e pode ser conhecida como La Uesera, A Mulher dos Ossos, La Trapera ou ainda La Que Sabe. La Loba é uma figura mitológica que desempenha o papel de uma colecionadora de ossos. Ela percorre desertos e terras áridas procurando os ossos de lobos que simbolizam a essência selvagem e instintiva. Ela coleta cuidadosamente esses ossos e ao longo do tempo junta eles para criar o esqueleto completo de um lobo. Depois de reunir os ossos, ela canta sobre eles, trazendo a vida e a vitalidade de volta. Cantar aí significa usar a voz da alma, soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha a vida. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. O lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. A história de La Loba é uma metáfora poderosa para a jornada da mulher em busca da sua própria natureza selvagem e instintiva. Assim como La Loba coleta os ossos para restaurar a sua integridade, as mulheres muitas vezes precisam recuperar partes de si mesmas que permitiram ser reprimidas, domesticadas ou esquecidas ao longo de suas vidas. La Loba faz um paralelo com os mitos universais, onde mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, Isis trabalha dia e noite para restaurar o corpo do irmão Osiris, que foi esquartejado por seu outro irmão Seth. Na mitologia grega, Deméter resgata sua filha Perséfone da terra dos mortos uma vez por ano. No tarô, La Loba faz referência à carta de número 13, A Morte, que fala justamente sobre as transformações pelas quais precisamos passar ao longo da vida, mostrando que de tempos em tempos a gente precisa analisar aquilo que deve morrer e aquilo que deve viver. Já na astrologia, La Loba é representada pela energia da casa 8, uma das casas mais repletas de temas, como vida-morte-vida, transformação, perdão, segredos de família e tudo aquilo que não somos capazes de ver. A história de La Loba nos lembra da importância de nos reconectar com nossa própria mulher selvagem, a parte de nós que é instintiva, criativa, intuitiva e poderosa, que aqui é representada pelos ossos. Ela nos incentiva a olhar para dentro e resgatar as partes da nossa psique que foram relegadas ao esquecimento, muitas vezes influenciadas por traumas que vivemos, normas sociais das quais tentamos nos enquadrar ou pressões culturais às quais cedemos. Ela nos pergunta, o que aconteceu com a voz da minha alma que parou de cantar? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self-extintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba que existia dentro de mim? Ao conectar a história da La Loba com as vivências femininas, Steis nos encoraja a abraçar a nossa própria jornada de autodescoberta e empoderamento. Ela convida a gente a juntar os nossos ossos e cantar sobre eles, Ou seja, recuperar o nosso poder interior, a confiar na nossa intuição e a honrar os nossos instintos naturais. A história de La Loba é uma lembrança de que todas as mulheres têm dentro de si a capacidade de restaurar sua integridade e vitalidade, assim como La Loba restaura o lobo a partir dos ossos que resgatou. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comente, compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho com astrologia e com o tarot, como funcionam as minhas consultas e quais são os cursos online que estão com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguiremos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro. E assim, seguiremos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro.